O que que me reprovou no psicológico? Querer pular etapas. Ah, você foi reprovado na primeira vez? Na primeira vez, primeira vez que eu passei. Querer pular etapas, por quê? Eu tinha recém saído do EB, e aí você, tipo, caramba, tô vibrando no bagulho. A mulher perguntou pra mim, onde que você quer trabalhar na polícia militar? Eu falei, eu quero ser do COI. Nossa, ali eu já perdi metade dos pontos. Por quê? A vaga que te ofertam, quando você entra na empresa, é um 9-0. É pra polícia militar. 0-1. Eles estão contratando um policial pra trabalhar no 0-1. Então, você tem que se preparar pra essa entrevista no sentido de fazer o psicólogo entender, caramba, por que eu não contratei esse cara antes? Ele tem que ver que as suas qualidades enquanto pessoa, elas são semelhantes ao que a polícia desenvolve. Sim. Ah, mas eu trabalhava de telemarketing antes. Você é um cara versátil. É, o cara acha, não, mas eu trabalhava de telemarketing antes. Mas eu vou dar um... Clínico geral. É, eu vou dar um migué aqui, que eu sou bravo e não sei o quê, porque eu preciso ser bravo. Não, pô. Você não vai ter cancha, você não vai ter papo pra você trocar. Sim. Pra, se você quiser, colocar um personagem lá. E olha quanta coisa boa o telemarketing tem. O cara tem poder de persuasão, fala... Sim, entende, tem uma boa dicção. Receptividade. Ah, o cara... Eu trabalhava de garçom, de barman. Putz, o que tem a ver com polícia? Vou inventar um negócio. Não inventa que você vai se fuder. Sim. Olha quanta coisa boa. Atendimento ao público, você acaba sendo um cara dinâmico, um cara prestativo. E assim, esse tipo de coisa é basicamente o trampo da polícia militar. Sim.